Foi realizada essa semana no auditório da CIP-CDL a reunião de embarque do 8º Grupo Nova York e Orlando. A viagem é realizada pela Trajetos Turismo e CCAA. Como a maioria dos jovens são estudantes línguas, terão a oportunidade de praticar o inglês na terra do Tio Sam. Este ano, são 25 jovens de patrocínio que acompanham o grupo, e serão acompanhados desde o patrocínio até os Estados Unidos por um guia responsável. Em São Paulo, este grupo se junta a outros 24 adolescentes da capital mineira. Os jovens são primeiro a Nova York e depois a Orlando, onde vão conhecer os grandes parques temáticos, entre eles, os parques da Universal, da Disney, entre outros. Segundo o Zezé Maso, da Trajetos Turismo, uma das novidades é que os jovens vão se hospedar no Hotel do Complexo Universal, recém-inaugurado, muito moderno e confortável, e junto aos parques. Hoje é a nossa reunião de embarque, nós vamos entregar a documentação, os kits de viagem para os nossos adolescentes que viajaram conosco para Orlando e Nova York, em janeiro. Este ano a gente tem uma particularidade que nós não temos adultos, não temos famílias, são só adolescentes, então a nossa turma está super animada, vamos nos divertir bastante. Os meus agradecimentos sempre ao CCA, que é meu parceiro, que é nosso parceiro desde o início, e agora solidificando essa parceria, isso volta conosco pelo terceiro ano consecutivo. É só alegria e agora a expectativa, a vontade regressiva para o nosso embarque dia 19 de janeiro. E é um grupo grande, né, Zezé? É, a gente vai subir com 25 adolescentes, nos encontramos com mais 24 de Belo Horizonte, então vai ser uma turma boa, vamos fazer bastante farra lá em Nova York, em Orlando. Bom, o ano passado em Orlando já teve muitas novidades, novos parques, este ano, na mesma torre? Exatamente, a grande novidade deste ano é que a gente vai se hospedar no Complexo da Universal, um hotel recém-inaugurado, novíssimo, né, e nós vamos, das duas festas que a gente sempre faz, uma delas vai acontecer no Parque da Disney, no Epcot. Então, as duas novidades do grupo deste ano, né, a festa no Epcot e a hospedagem no hotel recém-inaugurado, no Complexo da Universal. A cidade já são nove anos, porém, como a gente ficou um ano sem fazer o grupo, né, é o nosso oitavo grupo com essa parceria de CCNA Trajetos, que nos deixa muito felizes por essa parceria, por essa credibilidade que o CCNA Trajetos tem, essa confiança que os pais trazem aos seus filhos para virem sobre a nossa proteção, conhecerem um país novo, cidades novas, outra cultura, né, e onde eles poderão também usar o inglês, porque eles aprenderam no CCNA e usufruir dessa integração de cultura, que é super importante em todos os aspectos. O ano passado a gente já foi no Busch Gardens, né, e esse ano a gente vai repetir a novidade que já faz um tempinho que a gente está trabalhando com a Snow, que é uma operadora de renome e de muita credibilidade. A gente, a gente terá guias desde o Brasil, né, e esses guias também falam inglês, eles são responsáveis pelo grupo juntamente da Trajetos e do CCNA, mas partindo desde aqui. Então é um suporte muito grande que a gente tem nessa operadora, que já Trajetos e nós estamos por fazer, mas essa é outra parceria.